Salmo 67 Reinos da terra, cantai ao Senhor! Eis que Deus se põe de pé, e os inimigos se dispersaram. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus, a Deus louvai, cantai um salmo a Seu nome. O Seu nome é Senhor, exultai diante Dele. Dos órfãos Ele é Pai, e das viúvas Protetor. É assim o nosso Deus em Sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lugar aos deserdados. Quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Reinos da Terra, cantai ao Senhor. Amém.